Bom dia mais uma vez, estamos voltando aqui a transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas duas salas em que temos o GT7 acontecendo no Google Meet, na sala do Google Meet e o GT5 acontecendo aqui na sala do Zoom, coordenada pelo professor doutor Charles Bicalho da Universidade do Estado de Minas Gerais. E já passa imediatamente a palavra para o professor Charles. Muito obrigado mais uma vez, Charles, por estar conosco aqui. Obrigado a você, Paulo. Bom dia a todos. É uma honra para mim estar coordenando esse grupo, o GT5, de design, comunicação e audiovisual aqui do Congresso Internacional de Artes, Ciências e Tecnologias, esse Seminário de Artes Digitais. É uma honra ter os convidados aqui. Vamos ver se a Natália aparece, mas o Lidinei já está aí, né? E a Caroline. Então, acho que a gente pode começar já com os vídeos e depois partir para o debate. Qual é o nome da monitora, por favor? Luiz, Luiz vai passar. Ah, tá bom. Vinícius? Luiz. Luiz, eu achei que a Isabela estava aí, desculpa. É porque normalmente é ela que fica conversando mesmo. Eu estou aqui, mas os vídeos é com você, Luiz, mas eu estou por aqui. Tá bom, é porque ela me perguntou. Tudo bem, vou passar aqui. Pode passar? Pode passar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oi, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carol Diamante, eu sou jornalista formada pela PUC Minas, tenho uma especialização em linguagens e culturas midiáticas pelo UFMG e sou mestre em estudos de linguagens pelo Cefete MG. Bom, nesse GT eu vou falar um pouco das possibilidades do vídeo, né? Então, para isso eu vou falar um pouco da linguagem videográfica e para ficar mais fácil o entendimento, eu vou contrapor a linguagem cinematográfica. E vou fazer também uma reflexão de cunho mais conceitual sobre a escrita. Lembrando que o vídeo é uma escrita videográfica. E para falar tanto dessa abordagem da linguagem videográfica quanto da escrita, eu vou utilizar o videoclipe Deathless. Esse videoclipe, ele é de uma banda que chama Ebay, é formado por uma dupla, que é a Naomi Dias e a Lisa Gahindé. E as duas são franco-cubanas e são filhas do Miguel Dias, que era percussionista da banda Buena Vista Social Club. Uma banda cubana. Bom, agora para começar eu vou passar, para quem não conhece, eu vou passar o videoclipe e logo em seguida a gente começa a fazer já as considerações. Bom, o videoclipe Deathless, ele vem de uma canção de mesmo nome e foi escrito por uma das cantoras do grupo, a Lisa Gahindé, que inclusive aparece no videoclipe. Foi de uma experiência vivenciada por ela quando ela tinha 16 anos. Ela estava no metrô de Paris e ela estava indo para sua aula de música e foi abordada por um policial militar. E esse policial até tirou todos os pertences da mochila dela, alegando que havia drogas com ela. Em entrevista à mídia, a Lisa, ela fala que ela tem certeza que sofreu essa abordagem porque ela tem um cabelo afro. Em conversa com o rap emicida, o rap brasileiro, ela fala também que ela acha pequena essa experiência frente ao que sofreram, já sofreram e sofrem, né, outros jovens negros. Mas ela resolveu falar sobre isso porque, em conversa com a irmã dela, a irmã dela disse algo que ela achou incrível, que é que ela não precisa ser agredida ou estuprada para falar sobre o que aconteceu e já ter sido errado. Bom, e pegando já uma carona, né, nessa história do videoclipe, eu já vou começar a fazer a abordagem da escrita. Eu vou falar a escrita sobre três aspectos que eu vejo nesse videoclipe, que seria a escrita como resíduo, a escrita como resistência e a escrita como testemunho. Falando um pouco da escrita como resíduo, essa experiência da Lisa Keindé no metrô de Paris, que foi abordada por um policial, foi algo que aconteceu com ela na esfera privada e a partir do momento que ela coloca algo dessa experiência em uma canção que se transforma em um videoclipe, ou seja, vai para uma esfera mais pública, né, porque é divulgado, o videoclipe é divulgado massivamente, está na internet, o mundo todo pode assistir, quem tiver na internet pode assistir, já foi para uma esfera pública, né. E eu vou pensando nisso pela perspectiva da Ana Kiefer, quando ela cita Foucault para falar do limite público-privado exterior-interior, ele fala que há sempre, vigora sempre meios residuais e que são as provocações da arte que conseguirão contar a história dos novos espaços que não podem mais exibir com clareza o limite que separa tais esferas como público-privado ou entre exterior e interior. E para a Ana Kiefer, essa pergunta pelo limite evoca essa matéria residual das oposições que vem constituindo a forma majoritária na cultura ocidental do mundo. E ela fala, se antes apostaríamos que esse modo é fundante de um sujeito, que ele será sempre o modo de ser de sua relação com a linguagem, com o outro, com o corpo, hoje já não poderíamos nos servir de tanta assertividade. E com essa baixa assertividade, né, a Kiefer faz indagações sobre o limite e uma delas é se essa mistura de notas públicas e privadas estaria não apenas criando outro espaço antirresidual indo além, criando uma outra escrita que não se quer perdurável, mas aberta ao acontecimento transitório, escrevendo seu perecível em cada letra. Então, vou falar um pouco agora da escrita como resistência. Eu vou usar o Didi Huberman em A Sobrevivência dos Vagalumes, que ele conta que o cineasta Pierre Paolo Pasolini, ele, em sua juventude, estava com alguns amigos e foram a um prostíbulo. E chegando lá, eles se depararam com os seios fartos das prostitutas e eles se desesperaram. E logo em seguida eles foram para o morro e os jovens lá foram cantando, brincando, rindo e viram vagalumes. Aí o Didi Huberman relaciona essa alegria dos homens a lampejos de inocência. E o Pasolini, ele fala também que a arte e a poesia valem também como esses lampejos, ao mesmo tempo eróticos, alegres e inventivos. Aí, logo em seguida, veio o fascismo na Itália, que foi marcado por violência policial e desprezo pela Constituição. Então, o Pasolini, ele escreve um artigo em que ele fala do desaparecimento dos vagalumes. E o Didi Huberman logo discorda. Ele fala que os vagalumes não desapareceram. Ele fala que é somente aos olhos que eles desapareceram pura e simplesmente. Eles desapareceram apenas na medida que o espectador fica no seu lugar, que não é mais o melhor lugar para vê-los. E ele fala também que o Didi Huberman perdeu a capacidade de ver que aparece apesar de tudo. Então, a sobrevivência dos vagalumes, ele nos fala dessa resistência e dos lampejos das artes que nos ajudam a enxergar, de certa maneira, a denunciar as injustiças do ser humano. E o Deathless, ele seria um lampejo também. Ele é atravessado por lutas históricas na qual o sexo e a raça são passíveis de discriminação. Então, agora falando na escrita como rememoração, eu falo no sentido que a Jeanne Marie Garneban, ela fala de atenção às ressurgências do passado no presente. Ela fala que não se trata somente de não se esquecer no passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo um fim em si, visa a transformação do presente. Então, a ação de Deathless no presente é nos convidar à resistência e à não aceitação dessa injustiça. Isso num videoclipe que seria um meio massivo e de um grande alcance. Agora, entrando nessa segunda parte, eu vou falar um pouco das possibilidades do vídeo. E para isso eu vou falar da linguagem digital, que é a linguagem videográfica, né? E eu vou contrapor com a linguagem cinematográfica. Eu já vou começar utilizando o Arnindo Machado, que ele fala que essa diferença se dá pela inserção no tempo. Enquanto que no cinema a gente tem a projeção de fotogramas, eles são fixos, independentes, entre eles há um espaço vazio. Ele seria uma ilusão de ótica, né? Criando esse efeito de continuidade sobre uma sequência de imagens que são estáticas. E o que é feito nele não afeta a imagem em si. Quando a gente, por exemplo, acelera ou deixa mais lento, dilata, condensa a movimentação, na verdade a gente não está intervindo sobre a sucessão de imagem, sobre o ordenamento dos fotogramas. Tudo que é feito não afeta a estrutura da imagem, que é o contrário do videoclipe. No videoclipe, no videoclipe não, na linguagem videográfica. Aí sim já afeta a estrutura da imagem. Isso porque a estrutura, o modo de captação da câmera, da imagem digital, permite, né? Porque são linhas, já entrando uma parte mais técnica, né? As câmaras eletrônicas retalham a imagens em linhas, que tem pontinhos, em um quadro para formar um painel de retícula. Isso tudo faz com que a estrutura da imagem em si, dentro dela, possa ser modificada. O Felipe de Bois, ele fala também que os principais modos de representação do cinema é a narrativa e a ficção. Enquanto os principais modos de representação do vídeo são o plástico e o documentário. E ambos têm um senso constante de ensaio, de experimentação, de pesquisa e de inovação. Bois também, ele fala de parâmetros estéticos que emergem com intensidade na prática do vídeo. E ele apresenta a figura da mescla de imagem. E nela sobrepõe a sobreimpressão, jogos de janela e a incrustação. A sobreimpressão seriam duas ou mais imagens, que elas são sobrepostas de modo a produzir um duplo efeito visual. Tenho até uma imagem aqui. Os jogos de janela, eles seriam fragmentos, recortes de imagens, porções, e são adaptados de formas geométricas, uma do lado da outra, em quadros de imagens que se abrem e que se fecham. Já a incrustação é o que a gente conhece como o chroma, chroma key, né? É, que separa o sinal do vídeo entre uma parte da imagem e outra, segundo o tipo de frequência da crominância ou da luminância. Sendo assim, cria-se um buraco eletrônico na imagem que é preenchida por uma outra imagem. Bom, agora eu já vou falando, vou entrando em Deathless também, para explicar mais claramente essa diferença da imagem cinematográfica com a imagem digital. Então, na escala de planos, vou falar em escala de planos versus a composição de imagens. Em Deathless, a gente percebe que não tem, como na linguagem cinematográfica, não tem uma narrativa, não tem uma criação de personagens, não tem uma organização do tempo, personagens, montagem. Ao contrário do que... Ao contrário, né? Ele tem algo mais que é da linguagem videográfica. E a gente tem a preponderância da incrustação. Então, quando mostra, por exemplo, a mulher pequenininha saindo da mulher grande, não existe essa mulher pequenininha mesmo, não sai assim. Foi tudo manipulado digitalmente, foi manipulado dentro da imagem, foi gravado um plano de uma mulher saindo e um outro plano, e teve essa junção de planos. E essa coexistência de planos, imbricação das imagens, é uma oposição que o vídeo faz ao cinema, e é o que De Boat chama de composição da imagem, enquanto no cinema seria uma escala de planos. Agora, falando nessa composição entre profundidade de campo versus espessura da imagem, em Deathless, a gente não pode falar de composição de campo porque não tem uma imagem única. As imagens são embutidas, né? O Deathless é uma mixagem imagética, que produz esse efeito de profundidade, mas é uma profundidade de superfície, uma profundidade de espessura da imagem. Então, não há esse sentido hierárquico que fala que uma imagem está à frente e a outra atrás. Agora, montagem de planos versus mixagem da imagem. O vídeo, as imagens são montadas uma sobre a outra, ou uma do lado da outra, né? Mas no interior do próprio quadro. Então, o que a montagem distribui na duração dessa sucessão de planos? Essa mixagem videográfica mostra de uma vez só na simultaneidade das imagens múltiplas e compostas. Agora, o espaço off, que é o do cinema versus a imagem totalizante. O cinema, ele traz essa ideia do fora da imagem, né? Se tem um quadro, tem algo que está acontecendo dentro dele. Isso é o contrário da imagem videográfica. A imagem videográfica, ela apresenta uma visão totalizante. Ela acumula simultaneamente uma imagem, o que o cinema espalha na sucessividade de planos. Bom, então é isso. Eu espero ter ajudado de alguma forma, ter sido útil por alguém. E eu agradeço a presença de todos de estarem assistindo. Muito obrigada. Olá, nossa saudação a todos os participantes do Congresso Internacional de Artes, Ciência e Tecnologia e sexto Seminário de Artes Digitais 2020 e 2021. É com muito prazer e muita satisfação que nós participamos pela segunda vez do evento. Então, a primeira coisa a fazer é parabenizar os organizadores. Então, trazemos a nossa saudação e as nossas cordiais felicitações ao professor Paulo Gobira e a sua maravilhosa equipe do grupo de pesquisa, que nos proporciona essa felicidade de participar de novo do SAD. Então, eu e o professor Lidinei Ventura, do Centro de Educação à Distância da UDESC, e o meu colega, professor Osmar de Oliveira Braz, vamos apresentar um trabalho que tem muito a ver com isso que nós estamos fazendo, que é a gravação e a produção desse vídeo, o que nos torna, de alguma forma, produtores de audiovisual. O título do nosso trabalho é A Linguagem Audiovisual em Processos de Interação no Moodle, Construção de Competências Multissemióticas. Então, muito do que vamos apresentar aqui é já o que estamos fazendo para esse evento, que, se der tudo certo, já vamos, no ano que vem, realizá-lo presencialmente, não é, professor? O objetivo, então, é discutir e apresentar o uso da linguagem audiovisual como ferramenta de interação entre professores e acadêmicos na plataforma de aprendizagem Moodle, levando em conta as transformações ocorridas na arte audiovisual com o advento das hipermídias. Os nossos pressupostos passam pelo princípio de que a linguagem audiovisual é, por natureza, multissemiótica, multimodal, pois ela está baseada numa hibridização da linguagem verbal, sonora, visual, escrita e tem amplo lastro pedagógico e vasto potencial interativo, capaz, então, de mobilizar o processo de ensino-aprendizagem a partir de produções audiovisuais com ferramentas disponíveis na própria plataforma Moodle, sem necessidade de se recorrer a produções técnicas sofisticadas. Como essa que estamos realizando aqui, não é? É uma câmera, um notebook e a produção do audiovisual. A modernidade se instaura, segundo o Paul Virilio, como uma máquina de visão, baseada, sobretudo, na produção, criação e transmissão de imagens. É uma sociedade, segundo ele, mediatizada pela imagem. O Walter Benjamin, no seu estudo clássico A Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, já dizia que cada pessoa, hoje em dia, pode reivindicar o direito de ser filmada. Isso lembra um pouquinho do que disse o Andy Arrow a respeito dos 15 minutos de fama que cada sujeito teria direito, na modernidade, a partir da propaganda, do cinema, etc. Então, se o Andy Arrow e Benjamin tributam ao cidadão moderno o direito de ser filmado, num tempo em que a imagem ainda não havia se autonomizado, a convergência midiática e informacional criou o direito tanto de ser filmado quanto de filmar, e produzir artefatos audiovisuais com um clique no celular. A emergência, então, do digital permite ao cidadão comum tornar-se um produtor cultural hipermidiático, isso sem sair de casa, como dizia Santa Ela. O tom dessa nova condição é expressado um pouco no manifesto do Dogma 95 dos cineastas noruegueses o Lars von Trier e o Thomas Winterberg. No manifesto, eles dizem o seguinte, Pela primeira vez, qualquer um pode fazer filmes. Usando as novas tecnologias, qualquer um, a qualquer hora, pode perder os últimos grãos da verdade no abraço mortal da sensação. Então, me parece que essa nova condição de produção a partir do digital muda a toda a configuração de produção do audiovisual. Mesmo aqueles que já lidam com o ensino não presencial tiveram que transformar sua cultura prioritariamente escrita e se aventurar em performances audiovisuais, como ocorreu aí por conta do ensino remoto provocado pela pandemia da Covid-19. Isso também se pode dizer dos eventos técnicos-científicos que tiveram que se reinventar remotamente, como no caso do SAD. E é isso que estamos fazendo com essa nossa contribuição apresentando via produção audiovisual. A forma de apresentação dos trabalhos neste ano reitera a necessidade de nos tornarmos produtores audiovisuais e desenvolvermos competências digitais a partir do exercício de multiletramentos hipermediáticos. É isso que o evento nos solicitou a fazer. Na medida, então, que produzimos esse artefato para apresentar o trabalho, nós nos tornamos produtores, mas não um produtor qualquer de audiovisual, mas em condição de multiletramento e produtores hipermediáticos, porque usamos várias mídias para concluir e encaminhar o nosso trabalho e divulgá-lo. Nessa linha de convergência multimidiática, a versão 2.9 do Moodle trouxe a possibilidade de gravação de áudio e vídeo, facilitando as formas de interação nos ambientes virtuais, principalmente usando, sobretudo, a linguagem audiovisual. Permanecem importantes as videoaulas profissionais, produzidas por profissionais, mas têm cada vez mais cedido lugar a vídeos produzidos por professores e alunos em gravação fora de estúdio e quase informais, minimalistas, o que permite maior interação e empatia entre os sujeitos envolvidos. Então, aqui a figura abaixo, do professor Osmar, alguém que não trabalha com produção audiovisual, produzindo aí para os alunos a comunicação no mural de avisos da plataforma Moodle, que é a plataforma que usamos no Centro de Educação à Distância. Vale, então, parece que vale, para frasear a máxima do grande Globio Rocha e o cinema novo. Um iPhone ou notebook na mão e uma ideia pedagógica na cabeça. Parece que esse vai ser o novo lema dos produtores audiovisuais hipermediáticos. Seguimos, então, para as nossas considerações finais. Para não alongar o tempo de exposição, nós queremos concluir dizendo que as possibilidades do uso da linguagem visual, audiovisual, estão mais simples desde a versão 2.9 do Moodle e permite interações mais rápidas e qualificadas entre os usuários, mediados que estão pela linguagem audiovisual. A usabilidade de produções de vídeos por parte dos alunos e professores leva ao exercício e construção de importantes habilidades profissionais nas licenciaturas, pois o sucesso do ofício docente está intrinsecamente ligado à eficiência de processos interativos e comunicativos. Só para dizer que, além dos professores, na plataforma Moodle, a partir da versão 2.9, todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem se tornam produtores de audiovisuais, de artefatos audiovisuais que podem ser usados no processo de ensino-aprendizagem, seja para aprender ou para ensinar. Então, esse era o recado que tínhamos e vamos aguardar, então, o debate nas salas de discussão do SAD. Muito obrigado pela oportunidade, fiquem bem e um grande abraço a todos e a todas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, eu sou a professora Natália, sou mestranda da área de educação e também sou pedagoga da rede pública. Estou aqui hoje para apresentar o artigo Professores Criativos da sala de aula para o Instagram. E por que esse nome? Bom, esse nome surgiu porque eu senti que no ano de 2019 muitos professores resolveram criar uma página educativa no Instagram para passar conhecimento, para trocar experiências, para compartilhar o que eles estavam fazendo dentro de sala. E aí, com o objetivo de reunir esses professores criativos, inovadores, que estavam adentrando aí nas redes sociais, eu pensei em criar também uma página, Rede Professores Criativos, para reunir esses professores no ambiente. Bom, e o objetivo da rede é realmente juntar professores de diferentes lugares, diferentes partes, para trocar experiências e compartilhar o que eles estão fazendo nas escolas. Bom, o resumo do artigo. O presente artigo tem como objetivo analisar as contribuições do Instagram para a inovação das metodologias de professores de educação básica que buscam engajar e interagir em rede. Bom, nós já sabemos que os nossos alunos são alunos tecnológicos, alunos do século XXI que estão já imersos a esse mundo tecnológico. Os nossos professores, eles também devem estar em contato com as redes aonde os alunos estão. A relevância desse trabalho está na análise das novas tecnologias digitais em destaque à rede social, o Instagram, para a produção de conteúdo de mídias e engajamento de professores de várias partes do Brasil. Bom, atualmente na nossa rede nós temos professores de vários lugares, de todas as regiões brasileiras. E o interessante é que o professor que está nas capitais, ele também troca a experiência com aquele professor que está trabalhando aí nas áreas rurais. Então nós temos aí uma diferença e ao mesmo tempo nós temos particularidades semelhantes para a produção de conteúdo de mídias e engajamento de professores de várias partes do Brasil, como eu disse, que buscam inovar em sua prática, incentivando e valorizando o trabalho de outros professores por meio da rede Professiones Criativos. Grupo criado pelo aplicativo do Instagram com o objetivo de valorizar e compartilhar práticas e experiências inovadoras realizadas pelos professores dentro e fora da sala de aula. Bom, nós já sabemos que os professores realizam várias experiências, várias atividades, várias metodologias para atrair o seu público, para ensinar com qualidade dentro da sala e também fora da sala de aula, porque nós temos professores dentro da rede que não estão dentro da sala de aula, mas estão nas aulas particulares em casa, estão aí trabalhando com projetos. Então nós temos diferentes formas de reunir conhecimento e trocar experiências. Tais conteúdos são produzidos e editados por meio de aplicativo de edição Canva, onde os professores transformam suas aulas em conteúdos midiáticos para atrair públicos de diferentes faixas etárias, fora do ambiente escolar. Nós sabemos que para produzir conteúdo demanda um tempo, demanda trabalho, então os nossos professores eles também estão ali na tela, estão ali no Instagram produzindo conteúdo, sendo realmente influenciadores ali de opiniões. Então nós temos ali alguns aplicativos que nós utilizamos para produção de conteúdo, né? Produção aí de cartaz, produção aí de banner. Então os professores eles utilizam o Canva, que eu trouxe aqui, mas além do Canva temos outros aplicativos também. A metodologia empregada para a elaboração deste artigo corresponde à bibliografia baseada na aprendizagem compartilhada. Tecnologias digitais de informação e comunicação para professores e alunos do século XXI. Bom, aqui eu apresento para vocês a página do Instagram. Quando eu comecei a escrever esse artigo, no início de 2020, a nossa página estava aí com 130 publicações e 4.678 seguidores e 62 professores sendo seguidos. A nossa página, ela vem crescendo muito rápido e acredito eu que por vários motivos. Principalmente porque em 2019 os professores começaram a criar várias páginas educativas dentro do Instagram, porque eles sentiram aí que eles conseguiam captar várias pessoas ao mesmo tempo com uma postagem. E também porque em 2020 nós tivemos a pandemia e por esse motivo vários professores tiveram que entrar nesse meio tecnológico. Bom, como eu disse para vocês, o objetivo da nossa rede é realmente valorizar e compartilhar as práticas e experiências inovadoras realizadas pelos professores dentro e fora da sala de aula. Esses professores que estão aí buscando diferentes formas de alcançar e interagir com seus alunos, mas não só com os alunos, com outros professores também. A rede de professores criativos do Instagram foi pensada para reunir esses professores, como eu disse anteriormente, que perceberam no Instagram uma maneira de pensar fora da caixa. E o que é pensar fora da caixa? Hoje em dia nós ouvimos muito essa expressão, mas o que é pensar fora da caixa? Bom, pensar fora da caixa é, indica alguém com um novo pensamento, que propõe solucionar o problema de maneira criativa. Não utilizar ali a mesma forma padrão aí para resolver todos os problemas. Não, é pensar numa outra maneira. É pensar de uma forma que talvez você não pensaria aí em alguns anos atrás. Os professores criativos, eles sempre pensam fora da caixa. Eles sempre buscam maneiras diferentes de solucionar os problemas. A educação pós-pandemia, ela precisa ser modificada, ela precisa ser aí repensada. E a forma de pensar fora da caixa, a expressão pensar fora da caixa, ela está muito atrelada a isso. Nós precisamos reinventar a educação. Isso é certo, isso todo mundo já sabe. Considerações finais. Ao compartilhar seu conteúdo, o professor se torna o produtor mediador das práticas que orienta e também aprende com seus alunos. Por meio da interação e das trocas existentes na relação com o outro colaborativamente, nesse contexto, o aluno aprende com seus professores e vice-versa. O aluno ensina e compartilha o que aprendeu com o outro. Transformando assim o seu conhecimento em ação e exercitando o próprio aprendizado, questionando, resolvendo problemas, se desafiando e desafiando o outro, dialogando e participando ativamente da construção do seu próprio conhecimento. Bom, os alunos vendo que o seu professor está melhorando a sua prática, ele está compartilhando algo que realmente deu certo e que pode dar certo em outra realidade. O aluno, ele aprende com isso. Não só o aluno daquele contexto, mas todos os alunos, porque se todos os professores resolvem trabalhar juntos, compartilhando, trocando conhecimento, buscando práticas que deram certo, o maior beneficiado com tudo isso é o aluno. O aluno, ele ganha muito com professores pesquisadores, professores criativos, professores inovadores, professores que pensam fora da caixa. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos que estão aqui, deixar também o convite para que vocês nos acompanhem na página da rede, e também na minha página, eu sou a ADM do grupo, junto com a professora Grazi, então eu deixo aqui a página da rede, arroba, rede professores criativos, e a minha página, arroba, professora Natália. Muito obrigada. Olá, então. Pablo, quer falar alguma coisa? Sim, sim, é o que eu disse, né, eu preciso fazer, dar um aviso aí, primeiro é que o trabalho da Caroline, né, que passou primeiro, tem um corte, né, ela deve ter reparado, porque tomamos, na hora que colocamos os vídeos, né, disponíveis no YouTube, tomamos o strike, então o canal seria derrubado, né, antes do Congresso, então já aproveitamos para não perder live e tudo mais, colocamos o QR Code, né, no lugar do videoclipe, para não infringir leis de direitos autorais nesse caso. Lógico, dentro da academia ela está estudando o videoclipe, a gente sabe que é algo costumeiro, mas no YouTube tem as regras, é difícil a gente ficar explicando durante o processo do Congresso. Então colocamos um QR Code e subimos o vídeo lá, então a pessoa que for assistir o vídeo dela, a apresentação completa, vai conseguir ver o videoclipe a partir dessa sinalização. E a outra questão é que o professor Lidney pede desculpas aí pelo meu nome, mas não tem problema não, professor Lidney, é Paulo, é Pablo, é Flávio, não tem problema nenhum não, tá, muito obrigado. É isso, Charles. Beleza, valeu. Bom, os trabalhos aí são muito estimulantes, eu gostei demais, eu acho que eles têm várias conexões, né, sobretudo do Lidney com a Natália, né, eles têm uma afinidade maior, talvez, porque são produções, né, de leigos, digamos, né, voltadas aí para a educação e para esses ambientes de internet, o Instagram e o Moodle aí, eu acho bem interessante isso, é uma questão muito em voga hoje em dia, né, e o da Caroline, em relação ao Deathless, essas questões aí de cinema, vídeo, escrita, eu acho estimulante também, uma questão que, bom, eu vou começar aqui com uma pergunta que já fizeram para o Lidney, tá, Lidney, você já pode começar, então, comentando, a Amanda Kelly pergunta que foram identificadas dificuldades na utilização do Moodle por parte dos professores ou estudantes? Desculpa, Charles, pode perguntar novamente? É uma pergunta da Amanda Kelly aqui no chat, ela pergunta se foram identificadas dificuldades na utilização do Moodle por parte dos professores ou estudantes? Ah, isso é o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro justamente porque a linguagem audiovisual, como você falou, como você falou, Charles, amadora, ou por não especialistas, é algo ainda muito difícil de se realizar. Uma do ponto de vista da técnica, que é a falta do acesso à máquina mesmo, não é? Isso não levou a uma cultura, as máquinas digitais, quando apareceram, apareceram muito caras, e as câmeras também de filmagem, né, desde as porta-parque, né, sempre muito caros os recursos, então, isso sempre alijou o público desse tipo de utilização e, portanto, de produção. O que se instaurou aí, ao longo da modernidade, como o Benjamin analisou, é o consumidor, é o fluidor de um tipo de arte produzida para ser consumida. Isso significa dizer que, geração após geração, nós temos encontrado dificuldades de lidar com o audiovisual, a não ser como consumidor, como fluidor direto. E daí, na minha experiência, na nossa experiência, no Centro de Educação à Distância, isso envolve não somente os alunos, há dificuldades que eles têm de participar, por exemplo, de um fórum, utilizando o áudio, para construir um podcast coletivo. Só para citar como experiência, nós produzimos em uma das disciplinas, que foi Filosofia da Educação, a proposição de criarmos um fórum somente com áudio. Por quê? Porque nós formamos pedagogos e o pedagogo precisa, de alguma forma, lidar com a questão da palavra, da verbalização, da exposição, é, por assim dizer, uma habilidade intrínseca, o professor, não é? Precisa falar. Então, para falar não é de qualquer jeito. Precisa saber falar. Precisa treinar também a fala. Precisa se articular, organizar o pensamento e o conhecimento. Então, isso é muito difícil para que os alunos façam. Num grupo de 60, nós tivemos somente cinco inscritos no fórum. As pessoas têm, literalmente, elas têm medo de gravar a sua fala e socializar. Se falo isso do áudio, que a imagem não está ali, a carinha não está ali, você imagina com a imagem. O medo que isso dá. Como fui aí nas apresentações que eu acompanhei no SAD, no nosso evento, as pessoas se sentem tímidas, atemorizadas até, como eu, que não sabia se em momentos se lia o que estava ali no PowerPoint ou se comentava o que estava escrito ali, pressupondo que o leitor já tinha feito a sua leitura. Então, toda essa complexidade de não domínio e de não acesso à linguagem audiovisual limita a apropriação do conhecimento e a ideia é trabalhar com isso o tempo inteiro para que os alunos não sejam alijados dessa potencialidade e nem os professores. Só para falar que também, respondendo a pergunta, com os professores também se dá o mesmo problema. Eu me incluo entre eles, como alguém que não domina a técnica da linguagem audiovisual, das linguagens audiovisual, para produzir algo que esteja mais próximo de uma produção profissional. É mais para dialogar com eles mesmo, mesmo para conversar e extrair deles uma possibilidade também de inclusão digital, que a gente pode discutir depois, já que a linguagem audiovisual atual é, sobretudo, digital. Desculpa, Democely. Não, tudo bem. Eu estou fazendo uma conexão aqui, que você está falando aí da dificuldade do acesso, da inclusão e das pessoas não terem a familiaridade com essa linguagem audiovisual. Eu estou pensando aqui também na questão da alfabetização, alfabetização, o alfabeto. Porque a gente tem uma defasagem, a gente tem as dificuldades, tem muita gente que tem vergonha de escrever, tem gente que tem vergonha de se expressar na escrita, não domina. A gente tem a questão dos analfabetos, o grande número de analfabetos ainda que existem. Então, assim, você vê alguma... E aí eu faço conexão com a Caroline também, porque ela fala do vídeo como escrita. E acho que essas questões são pertinentes para ambos. O Arlindo Machado mesmo, ele fala lá, um livro dele que já tem alguns anos, nos anos 90, ele já falava que a alfabetização futuramente não vai ser só alfabética, vai ser audiovisual. Todo mundo vai precisar usar a linguagem do vídeo, do audiovisual, assim como a gente usa escrito. E aqui no Brasil, a gente saca das várias dificuldades que a gente tem na alfabetização. Aprender o alfabeto, aprender a se expressar na linguagem escrita, como você está falando aí, organizar o pensamento, as ideias, o conhecimento, através do texto escrito, alfabeticamente, e agora do texto audiovisual. Pergunta para ambos aí. Como é que vocês veem essa analogia? se existe isso ou se vocês acham que é outra linguagem e outra realidade? Como é que vocês analisam isso? Fui clara na pergunta? Pode começar? Pode começar, Carolina. Também, tá, né? Eu penso o seguinte, assim, eu acho que desde pequena, todo mundo já está acostumado com essa linguagem audiovisual, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma filha de dois anos e ela, assim, eu evito deixar ela perto da TV, mas tem horas que a gente deixa um pouco e é difícil tirar da TV. Então, e isso é com todo mundo, assim, desde pequena a gente tem a TV, hoje, né, hoje é mais celular, né, para as crianças, para os adolescentes e adultos também, né? E eu acho que o vídeo sempre, o vídeo sempre chamou a atenção, sempre a gente cresce já com essa linguagem. E hoje em dia também a gente está tendo isso mais fortemente na pandemia, com essa educação à distância que está cada vez mais forte, né? Já tinha, mas agora potencializou. E já é uma realidade. Desde pequenininha, você já era, agora potencializou cada vez mais. E eu acho que cada vez mais a gente vai se estudando, se letrando. Você vê, por exemplo, as redes sociais mesmo, Instagram, já tem, você vê muito aí gente fazendo cursos de como falar para o Instagram, como falar para as redes sociais, dando dicas, né? Tem surgindo cursos para isso. Vai ser uma coisa que cada vez mais a pessoa vai se naturalizando na sua vida, assim. vamos dizer, já era natural antes. Essa linguagem, esse letramento já vai ficando mais, vai ser mais natural, assim, daqui para frente, assim. Eu acho que essa intimidade, se hoje fica todo mundo com medo da câmera, eu penso que aos poucos isso vai se perdendo. Porque a gente não fala, às vezes, com o celular. Eu estou aqui no interior de Minas Gerais, eu estou na zona rural, e a minha filhinha fala com a avó dela pelo celular, vendo pela câmera. Isso já está no nosso dia a dia, sabe? Então, eu acho que já é uma realidade que a gente está vivendo, e daqui para frente a gente vai acostumar cada vez mais, assim. Principalmente os jovens, né? Que estão tendo... Eu sei que é complicado, né? A situação. Não é todo mundo que tem acesso e tem isso também, mas eu vejo que é uma... vai se naturalizando cada vez mais. É a questão da inclusão que você menciona, não é, Lidne? Eu acho que tem coisas que estão diretamente ligadas ao que a gente vem pesquisando e trabalhando, Charles, na educação à distância, né? Nós trabalhamos com uma educação à distância pública. Apesar de todo o preconceito, de todo o descrédito ainda reinante, nós trabalhamos com processos, mas com processos estruturados de ensino e aprendizagem. Então, as nossas produções, elas são sempre roteirizadas porque têm uma proposta de apropriação e desenvolvimento de conhecimentos e de conteúdos e de conceitos que permeiam cada uma das disciplinas. nós temos, evidentemente, os fóruns, aqueles fóruns um pouco mais light e sem preocupação de conteúdo, que são de apresentação, informalidades, chás da tarde, tem todo esse espaço, mas nós nos preocupamos mesmo e diretamente, isso tem a sua função dentro do curso, mas a nossa preocupação direta são com os processos estruturados de aprendizagem e construção do conhecimento. E daí, quando esse aluno, então, ele vai produzir uma imagem, um vídeo para um fórum de determinada disciplina, ele é orientado, por exemplo, a roteirizar, a anotar, a fazer fichamento do material que ele vai se debruçar. Então, há um conjunto de procedimentos pedagógicos que vão orientar essa produção audiovisual. Não é o vídeo que ele vai fazer para se apresentar no fórum, e daí ele pode fazer uma dança, uma performance, um comunicado, não é nesse sentido. o sentido das produções requerem aquilo que o Charles comentou de começo, que é a questão do letramento, não só do letramento, mas da alfabetização primeira, alfabetização mesmo, escrever aquilo que você está disposto a comunicar. É claro que a emergência do digital tem democratizado muito o acesso à produção audiovisual, mas ela ainda é, na minha perspectiva, modestamente, ainda de muita fruição. De muita fruição e também vai uma crítica bem, vamos dizer assim, mais dura ao uso meramente informal e alienado do Instagram, do Facebook, que tem servido ao jogo do conservadorismo dominante. Por isso, a necessidade, então, do letramento e do letramento para o audiovisual. Não é mera questão de uso mecânico, mas é uma apropriação crítica das tecnologias e os seus usos. E isso a gente carece e carece muito, Charles. Você não imagina a dificuldade que a gente tem em trabalhar nessa perspectiva de educar para as mídias. Porque, eu fico pensando, tem criança, como a Caroline mencionou, às vezes é mais natural para as crianças hoje em dia a linguagem do audiovisual do que a própria alfabetização. A criança é alfabetizada antes no audiovisual do que na escrita alfabética. Às vezes, a criança bem nova já tem noção de efeitos especiais, por exemplo, nas imagens, como funciona aquele efeito que ela viu no filme lá e tal do que vocabulário, por exemplo. Palavras que as pessoas, vocabulário, a gente vê hoje em dia, o vocabulário está muito reduzido, o vocabulário da escrita, enquanto o vocabulário dos efeitos visuais da imagem está muito rico. E você está mencionando aí que a escrita é a base. O que vocês acham disso? Vou voltar para a Caroline para ela poder falar. Vocês acreditam que a escrita alfabética ainda é uma coisa que determina todo o resto ou ela hoje em dia perde o protagonismo e a gente já deve mergulhar de vez no audiovisual que congrega todas as linguagens e assumir de vez esse ser intersemiótico que nós somos ou ainda a escrita alfabética ela é a base determinante de todo o resto? O que vocês acham disso? Eu acho eu acho assim igual eu estava comentando da minha filha mas assim eu tenho um controle sobre o que ela está vendo eu tenho um controle inclusive de tempo e do que ela vê mesmo sabe? Eu acho que não pode deixar assim também solto e é importante eu procuro também aproveitar isso por exemplo quando ela está com tablet alguma coisa pegar aplicativos que ajudem ela na educação dela ela ainda está novinha assim ainda não aprender ela a escrever mas as cores as formas eu acho que isso tudo contribui mas eu também eu ensino a ela assim eu brinco com ela que eu acho importante para ela assim nessa idade dela brincar sentir as coisas mais importante por isso que eu limito muito mesmo o tempo dela na TV só quando não tem jeito mesmo mas eu acho importante ela ter esse contato é mais importante que tudo quando ela começar a escrever ela vai ter esse contato com a escrita ela tem dias de cera para escrever com essa educação eu acho que tem que é muito importante nesse crescimento nela nesse desenvolvimento e para a vida dela né? também mesmo ela tendo o audiovisual para todo momento vai alguma outra que vai estar com o celular até a TV tudo chamando a atenção dela para o desenvolvimento pessoal dela eu acho muito importante assim esse letramento e eu incentivo muito ela nisso para coordenação de motores aí é uma parte que eu não sei muito bem explicar porque que é bom assim psicologicamente mas para ela tem que saber pegar um lápis ela tem que saber o que que é bom para ela assistir o que que é ruim ela tem que fazer um filtro para ela assim sabe? e por enquanto eu que tenho que fazer esse filtro para ela aí é mais isso assim eu tenho que ter cuidado com esse acesso de tela ótimo ótimo quer começar? Oi eu acho que você não deveria ter feito essa pergunta para um velho professor viu? hã? você não deveria ter feito essa pergunta para um velho professor é para complicar a vida inteira que a vida inteira lidou com a escrita né? que a vida inteira lidou com a formação vamos dizer assim mais antiga mais clássica é e que continua é é é tão atual quanto nunca porque é preciso separar o que é educação do que é treinamento uma criança de dois três anos pode entrar lá no no aplicativo do sei lá do Tom a tua aí Caroline tem o Tom na turma do Tom deve ter né? ou então os videozinhos da Maria e do e do irmãozinho lá elas vão e acessam por treinamento visual agora é isso desenvolve aspectos psicomotores mas sem dúvida e a inteligência infantil sem dúvida agora a educação enquanto processo de formação e apropriação crítica dos conhecimentos é uma outra coisa daí sim é inevitável que se saiba ler e não só ler com enquanto decodificação como dizia o Paulo Freire mas precisa ler enquanto interpretação do mundo é preciso que você vá além da leitura e consiga abstrair os seus condicionantes e condicionamentos e isso só se faz lendo interpretando na velha técnica medieval do ensaio não tem outro jeito de se fazer isso pode passar mil posso gravar mil e uma aulas para os meus alunos sobre Santo Agostinho por exemplo mas se nós não dialogarmos para eu saber como que ele está pensando esse autor a partir da leitura que nós dois fizemos ele não vai se apropriar porque precisa da mediação e a mediação se dá por mim e pela escrita então na minha modesta não tenho pesquisas para citar mas na minha modesta impressão a escrita alfabética é fundamental para a educação embora a premência do digital do virtual das redes não tem como sujeito ampliar vocabulário conhecer palavras conhecer conceitos conhecer autores se ele não lê e daí para ler precisa saber ler porque aquela coisa que o Maquilu dizia que os meios eles não se anulam eles se acumulam a gente já tinha escrito veio audiovisual não quer dizer que você tem que abandonar um para entrar no outro você lida com todos eles e o Maquilu que era um professor de literatura a formação dele era em literatura e ele passa a ser teórico dos meios de comunicação é interessante eu vou colocar aqui uma questão que o Paulo Henrique está colocando no chat e depois eu vou passar a palavra para o Henry que quer perguntar para vocês também o Paulo fala aqui duas coisas sobre a questão da familiaridade com o audiovisual quando se lida com o adolescente é complicado a grande maioria dos alunos tem muita intimidade com as redes onde se trabalha a imagem TikTok Instagram por exemplo e ocorre que mesmo esses nas aulas não costumam se apresentar por meio de imagem ou som como analisar esse paradoxo da pessoa que aparece na rede social e não aparece em ambientes mais fechados curioso isso porque as vezes tem a rede social que a pessoa está lá todo dia toda hora coloca sua cara coloca suas palavras mas na hora da aula ela não quer aparecer não quer comentar como é que vocês veem isso aí o velho aluno o velho aluno e o professor a relação de aluno e o professor o aluno está sempre se escondendo sempre comendo o professor o que vocês comentam aí Caroline é porque eu penso assim quando você está no celular o aluno eu penso fazendo o lugar deles o celular falando nas redes sociais está você e o celular não está não tem mais ninguém você olha para a tela ou pode ter alguém assim mas você está lá naquele seu mundinho aí já eu penso que já na sala de aula com todo mundo te olhando vem mais um medo acho que de ser criticado sabe de falar nossa isso não está legal e diretamente você não está lá só você tem outras pessoas te observando eu sinto que é mais um medo assim desse jeito de nesse sentido assim não sei se é isso tem a questão da timidez também né a própria timidez é porque só você e o celular é uma coisa você consegue se abrir mais você consegue não tem o olhar do outro diretamente né porque na coisa nas redes sociais tem o olhar do outro mas você está protegido lá né alguém fala alguma coisa você não quer você pode mediar você pode tirar mas já com um público grande te vendo né a figura do professor pode intimidar também dos coleguinhas assim do lado eu acho mais isso pode ser uma armadilha né pode ser uma armadilha que a pessoa acha que está falando com o celular mas esquece que do outro lado está cheio de gente também né exatamente depois pode ser complicado exatamente não é Elidinei quer falar alguma coisa antes de eu passar aqui então eu acho que tem a questão Charles daquilo que a gente vinha comentando no começo que é a própria estrutura da argumentação e do pensamento porque uma coisa é você publicar no seu perfil na rede social um vídeo qualquer que você viu um gato na árvore daí você vai lá filma o gato e comenta pessoal tem um gato na árvore aqui outra coisa é você participar de uma discussão sobre determinado conhecimento em que você tenha que emitir um juízo tenha que emitir uma argumentação tenha que comentar o que você entendeu sobre determinado conceito autor ou pensamento que está sendo debatido essa é uma dificuldade que nós temos o tempo inteiro nas aulas remotas que foram aí praticamente obrigatórias em todo 2020 muitas vezes você tem que ficar insistindo o tempo inteiro na pergunta para que as pessoas se manifestem numa aula de duas horas você tem três, quatro intervenções só mas na hora do lanche o chat você não consegue acompanhar porque daí todo mundo quer falar do carro da pamonha que passou enfim do mesmo gato que estava na árvore que agora desceu entende porque daí trata das informalidades enquanto que a participação por exemplo na aula que você comentou vai exigir um pensamento organizado estruturado argumentado daí a dificuldade né aparece dificuldade porque muitas vezes por exemplo o aluno está aqui na sala virtual aqui igual a gente está mas está com o celular na mão dele lá também acessando o instagram acessando whatsapp redes sociais está fazendo duas ou mais coisas ao mesmo tempo ele está na aula mas está falando com os amigos também né então é muito estímulo o apelo à dispersão é muito forte né isso é da natureza das mídias né vários apelos e também os vários dispositivos né a tela do computador aqui na mesa e o celular na mão né isso também complica eu vou passar a palavra aqui pro Henry Henry você está aí estou sim meu querido eu quero ser bem breve porque eu estava até querendo colocar de forma escrita até Cristina me pediu para colocar de forma mais objetiva mas vou tentar ser objetivo tá no máximo dois minutos é muito interessante porque essa questão do audiovisual assim ela sempre foi tratada dentro das questões metodológicas dentro da sala de aula né mas o grande problema é esvaziar o sentido do audiovisual né porque a aplicação por exemplo do audiovisual pelo menos para mim ela tem três sentidos o estético o pedagógico e o artístico né então assim o professor ele tem que estar inserido dentro dessa proposta e assim nós já já estávamos aos poucos né inseridos na questão do EAD por exemplo mas na questão da pandemia ela veio com mais força ainda existia uma certa resistência de muitos professores mas agora não agora realmente você tem que estar inserido nessa proposta da questão do visual do EAD do ensino à distância e isso pegou muita gente de surpresa porque faz parte de uma questão de formação e é uma formação a longo prazo né e essa formação aligeirada né que nós tivemos praticamente quase uma questão de autodidata né que você tinha que aprender a mexer no YouTube a mexer no computador a mexer nas ferramentas né isso no caso compromete muito com relação a questão né da própria qualidade e é como eu coloco o audiovisual ele pode perder a sua essência né apenas para uma questão de consumo uma questão muito voltada ao imediato né e outra questão que eu vou sempre bater é assim gente nós estamos inseridos no século XXI numa perspectiva de mercado e economia neoliberal então é assim ah os processos tecnológicos hoje estão democráticos não eu acredito nessa falácia democrática ela é democrática a partir do momento que você paga por ela essa tecnologia ela é democrática a partir do momento que você paga então ela não é democrática né de forma alguma e uma outra questão voltada à questão da palavra que você colocou muito interessante eu só remeto à questão do Duarte Júnior uma das formas de você idiotizar por exemplo e manter domínio de poder né pelos estados é a questão da redução dos vocabulários né olha só pega por exemplo a questão de uma música do Chico Buarque na década de 60 e pega por exemplo uma música de massa hoje tenta observar o comparativo vocabulário que essas duas músicas por exemplo te colocam né então assim é uma questão mesmo que eu vou encerrar para você ler a pergunta da Cristina porque a pergunta da Cristina também ela é muito pertinente tá obrigado meu querido ok quer comentar aí o Caroline e o que o Henry falou essa questão aí do vocabulário linguístico né e o vocabulário audiovisual a discrepância que a gente tem hoje em dia antigamente havia uma riqueza linguística grande e não tanto audiovisual e hoje em dia a coisa se inverteu um pouco os videoclipes por exemplo tem imagens sofisticadíssimas né por outro lado a letra da música é mais simples Caroline especialmente para você que esse videoclipe tem uma atenção pela qualidade da imagem pelo efeito visual que é colocado ali que era coisa só de cinema né e agora está numa linguagem de videoclipe a qualidade da imagem e os efeitos visuais que aparecem no videoclipe são compatíveis com a linguagem do cinema né com a qualidade do cinema o que você falou eu penso assim no meu estudo de mestrado o que eu pego esse videoclipe dessa são os que eu selecionei selecionei um outro da Elza Soares e de uma banda colombiana também e o que eu achei de na junção desses três videoclipes foi que os três trazem um discurso político e isso no meio assim que é mais assim um meio massivo é um videoclipe chama atenção né todo mundo gosta todo mundo escuta a música e gosta de ver e foi um modo foi um espaço que está se abrindo para um discurso até das minorias mesmo e é uma maneira de esse discurso chegar para mais gente e eu faço isso e falo um pouco até esse videoclipe que eu falo sobre ele traz ele não por exemplo eu falo que ele é de uma experiência que uma das cantoras teve né de um caso que foi de racismo no metrô de Paris e através ele não esse cada videoclipe que eu peguei é de um jeito esse é o mais digamos assim não tem como separar essa fronteira de artístico comercial mas ele seria mais para o lado do artístico assim mas ele traz algo dessa experiência da cantora seja na letra que aparece um pouquinho mas não é só nisso ele é retransformado a cantora fala que ele é um hino de resistência para quem para quem se sente assim é discriminado ou tem alguma questão então eu acho que sim que apesar de por exemplo não são todos os videoclipes apesar de não ter esse vocabulário ou alguma coisa um vocabulário mais apurado mas o videoclipe pode conversar e se você for bem aproveitado né não são todos os videoclipes mas você pode ter esse espaço dentro do videoclipe para chamar mais pessoas para uma questão sabe ser uma discussão de gênero esse videoclipe Deadless ele fala sobre resistência sobre você renascer pena que não deu para passar para todo mundo mas uma mulher ele é praticamente uma mulher saindo de outra a todo momento essa coisa cíclica de eu estou morrendo mas eu estou vivendo de outra maneira eu estou me reinventando eu estou saindo pelo botão da blusa da mulher vai saindo de outros lados mas eu estou ali estou forte sabe estou forte nessas questões estou vivendo e todos esses videoclipes que eu também eu peguei tem um protagonismo da mulher também a mulher ela está à frente de tudo seja ela o Soares seja o outro que era o outro videoclipe que sou eu que era uma menininha andando por Nova York e se você souber trabalhar o videoclipe assim como outros meios também no audiovisual outros tipos de vídeos você você pode sim levar um discurso interessante para a pessoa você pode sim abrir a mente dela eu falo até que o Lapojade o filósofo francês Lapojade ele fala que a arte e a filosofia tem essa capacidade de penetrar no ponto de vista da maneira de existir do outro fazendo não somente ver o que ele vê mas também aumentando a dimensão de sua existência ou fazê-lo existir de uma outra maneira e eu acho que o Deathless vai muito nesse encontro assim também de você penetrar ele aparece o que não o fato em si aparece no videoclipe mas o que esse fato trouxe dela esse sentimento que aflorou pela cantora nesse caso de racismo que ela sofreu foi bem traumático para ela e tanto que ela resolveu escrever uma música e fazer um videoclipe com isso eu acho que o videoclipe dá para você passar isso igual eu esqueci o nome Henrique o que falou agora ele falou que vê o audiovisual como estético pedagógico pedagógico e artístico e sim eu concordo com ele assim basta basta a gente saber aproveitar essa esse os recursos do audiovisual né eu sei que é mais difícil um pouco também mas eu acho que é possível e mandar essa mensagem massivamente assim que é um meio muito poderoso o audiovisual e também eu concordo com o professor que quando a gente estava conversando da parte escrita da linguagem escrita entre o audiovisual que ele fala que o escrito tem que ter o pensamento organizado argumentado mas você vê bem no vídeo também tem que ter um pensamento argumentado organizado o videoclipe teve um roteiro para ser feito vários vídeos assim quando você vai com um vídeo de educação para o pessoal falando ele faz um roteiro sabe e é importantíssimo isso eu acho que um não exclui o outro mesmo igual você tinha falado eu acho que vem para somar mesmo a gente não vai excluir um outro mas vem para somar ótimo Elidinei quer falar alguma coisa vamos ser mais breve que eu quero passar depois para Cristina que ela está ali esperando para fazer a pergunta dela acho que é bem rapidinho Charles bem rapidinho assim para quem leu o Guildebó viu que nós vivemos o capitalismo é a sociedade do espetáculo e sempre o convite ao espetáculo é o que aflora por outro lado essa análise precisa ser dialética não é uma lógica formal não é só isso é também isso é também espetáculo e nós que trabalhamos com educação temos que trabalhar na perspectiva as avessas do espetáculo por isso que o recurso utilizado no audiovisual em processos de educação estruturados não podem partir do espetáculo eles tem que partir do processo formativo crítico do sujeito para que ele possa ler o espetáculo senão ele não vai conseguir ler o que está no espetáculo agora aqui vivemos numa sociedade que a sociedade moderna é capitalista e tudo que temos acesso a ela é comprando porque não produzimos nada essa é a relação que o Marx bem explicou do capital agora nós somos consumidores nós consumimos a mercadoria porque nós não a produzimos então tudo que comemos tudo que vestimos tem que ser comprado porque nós vendemos a nossa força de trabalho isso é um lado altamente importante para ser observado mas também não é só isso é dialético como que podemos intervir para que essa relação mesmo mercadológica possa ser mais democratizada como que podemos fazer para que mais pessoas tenham acesso a educação por exemplo a educação a distância veja você tem as grandes corporações internacionais que dominam a educação a educação a distância brasileira na ordem de 92% da oferta e dos alunos nós das instituições públicas que levamos lá no cantão do estado um curso por exemplo de pedagogia ou de tecnologia somos míseros 6% no Brasil inteiro então quem engole o mercado quem engole a fatia mercadológica são as grandes corporações e nós somos a resistência nós democratizamos acredito que sim ótimo ótimo Cristine você quer fazer sua pergunta talvez seja o último nosso tempo está acabando vamos lá oba bom dia boa tarde a todos obrigada agora a minha pergunta entrou por outra linha era mais no sentido da construção da imagem que eu estava colocando mais para a Caroline que ela apresentou toda a linguagem nova que surgiu com o digital no audiovisual de jogos de janela sobre posições o chroma key e assim no meu entender isso é maravilhoso mas na verdade não é uma linguagem do audiovisual digital isso é uma transposição de uma linguagem do audiovisual de uma maneira mais prática quer dizer já se existiam essas coisas só que era inviável de executar mas ainda está dentro de uma mesma linguagem do audiovisual tradicional então assim o desafio que até é o meu tema de pesquisa por isso aqui que eu estava ansiosa para falar é a construção da imagem dentro de um outro universo dentro de outro paradigma como que funciona essa construção porque por exemplo se a gente pegar o texto o que é o texto o texto são palavras construídas a partir de um alfabeto e o alfabeto é fixo está ali o alfabeto você usa ele tem as palavras as línguas e desenvolve a sua narrativa a fotografia que é a minha área eu aprendi com filme película o que eu usava para construir as imagens eu escolho a câmera eu escolho a lente eu escolho um filme eu manipulo o diafragma o obturador eu coloco um filtro na frente é assim que eu construo a minha imagem ok nem todo mundo é profissional nem todo mundo entende a técnica mas a técnica é muito bem esclarecida e qualquer livro de fotografia que você pegar vai discriminar essa técnica e qualquer um tem acesso a ela agora se a gente ligar no digital qual é a técnica né ok temos jogos de anel sobreposição de chroma key temos assim não está discriminada a técnica não está explícito né quando você vê no instagram isso me incomoda muito aquele hashtag no filter pra mim eles estão confundindo o conceito não é meu filter filtro é aquela coisa que você bota na frente da lente né aquilo ali é um efeito é lindo eu não sou contra o efeito é bonito legal mas assim eu estudo exatamente isso eu pego a imagem eu pego o cru dela o metadado dela e manipulo diretamente pra ver que efeito visual que é gerado a minha questão de pesquisa é entender o que seria o alfabeto dentro dessa construção digital né é a imagem em si é o metadado o que é a imagem em si diante de uma perspectiva digital é uma matriz de pixels 2D com valores pra cada pixel valor de cor faturação brilho etc etc isso é fixo alguém aqui que constrói a imagem digital sabe nesses atributos pra transformar e construir uma visualidade que você vai saber como fica igual a gente faz na construção fotográfica não não vejo isso não sei se alguém tiver mais referência me passa porque esse é exatamente o meu tema de pesquisa e da minha experiência eu fiz uma programação em cima desses metadados pra mexer em tempo real na imagem e assim a conclusão que eu chego é que depende muito a manipulação desses metadados vai gerar uma visualidade dentro de um certo em termos controle a partir do tempo de permanência e da ordenação do que da manipulação é muito difícil explicar eu trabalho com VJ fazendo isso e eu vou te dizer eu nunca consigo repetir e eu nem sei eu tô sempre na zona de desconforto no risco eu nunca sei exatamente o que vai aparecer se eu tô manipulando ali direto e a base da pesquisa é em cima do Flusser né que ele fala que depois da linguagem escrita surgiu surgiram as imagens técnicas e esses que são novos códigos né que estão sendo elaborados então como é que a gente discrimina os códigos da imagem técnica da evolução que eu vejo como uma a imagem digital como uma evolução da imagem técnica do Flusser ele lá atrás já tava prevendo isso né e como é que a gente discrimina isso hoje né e me preocupa também principalmente desculpa eu tô me estendendo é o fato de que as novas gerações os jovens que estão começando a construir imagens que se dizem fotógrafos usarem como base o Instagram que tem uma lista de filtros limitada né e você ok são legais mas a possibilidade a potência de manipulação dos metadados é infinita né e aquele filtro do Instagram é alguém que programou aquilo de uma maneira legal mas é infinito né tá pasteurizando e pior não usar o conhecimento da técnica fotográfica tradicional tem muito jovem fotógrafo que não sabe o que é um diafregro e um obturador então isso me preocupa né quando você elimina o antigo elimina o conhecimento já adquirido pra impor alguma coisa que tá dentro de um universo potente mas com um recorte muito limitado né então assim aí queria ouvir um pouco da Caroline da pesquisa dela o que ela pensa sobre isso se ela chegou a pesquisar alguma coisa nessa linha e fico à disposição obrigada bom é bom é nessa diferenciação eu acho que o que eu tenho é mais do o que estava no início do vídeo por exemplo que o Arlindo Machado ele diferencia essa a linguagem cinematográfica da linguagem digital né que eu tinha falado pela inscrição no tempo mesmo porque no cinema o cinema vem utilizando também muito muito do digital mas por exemplo no cinema quando quando você tá mexendo no fotograma você tá tá dando por exemplo traz um efeito da imagem tá retrocedendo a imagem tá ficando mais rápido você não tá mexendo dentro da imagem o que você faz é mexendo na sequência dessas imagens fixas né os cinemas são mais fotos e nessa sequência tem mais fixa já na linguagem digital não você tá mexendo dentro da própria imagem mesmo pela captação da câmera mesmo a câmera ela capta o jeito eletrônico né que eu até falei falo no vídeo que é são em linhas que tem pontinhos né que esses pontinhos são elétrons que transformam a imagem digital e nisso você manipula a imagem que também dá pra criar daí vem umas outras criações que dá pra mexer com essa que eu falo sobre impressão das janelas e graças a isso então eu tenho mais essa diferenciação e no vídeo também é uma imagem o digital né ele é mais pro campo dessa experimentação mesmo igual no videoclipe é uma pena que não deu pra aparecer aí o Deathless você veste na imagem mesmo a mulher saindo de dentro da outra da barriga foi filmado antes um plano da mulher saindo um plano dela saindo e o outro plano da mulher deitada e o vídeo fez essa mixagem das imagens essa mixagem de planos e que na linguagem cinematográfica ela seria só possível se não seria possível pela essa inscrição no tempo mesmo você não tem como mexer dentro da estrutura da imagem você tem alguns recursos que o digital permite por isso que o cinema vem utilizando muito essa técnica do digital pra poder fazer isso mas é basicamente isso Liginei falar Liginei quer comentar? Eu estou praticamente contemplado não sei se eu teria capacidade técnica para discutir esse tema mas sim eu percebo uma mudança de paradigmática tanto na construção como na manipulação da imagem isso parece notório agora se podemos produzir imagem de outro jeito que não seja pela captação de um instrumento de uma ferramenta seja a câmera seja o celular que é uma câmera de outro jeito de outro modo não é a câmera clássica mas sim é uma mudança paradigmática nós podemos aí mexer muito nas imagens o tempo inteiro seja ela fixa ou móvel não tem não tem como dizer que o analógico aí nos dá possibilidades que o digital dá mas absolutamente qualquer criança pega uma imagem aí bota no paint e modifica ela toda e cria uma nova coisa não é então assim como os cineastas eu precisava das câmeras tais e tais não é Charles precisa de todo um aparato para fazer o filme quantos filmes agora aí foram indicados para o Oscar nos últimos tempos feito com celular filmados com o celular ou seja colocou na mão do produtor um orçamento de 120 mil dólares exato enquanto que se ele fosse fazer de outro jeito ele vai gastar aí 5 milhões exato acho que são essas coisas que estão para ser pensadas não é ótimo era isso Lidinei só para complementar assim o texto para mim o texto e o desenho é sempre o início de tudo eu quando estava desenvolvendo essa pesquisa para o doutorado eu tinha muito material fotografia tinha várias referências e eu não conseguia começar a construir uma narrativa audiovisual eu só consegui começar quando eu parei e sempre escrevi uma lauda aí foi aí saiu esse vídeo que eu deixei o link aqui da pesquisa não saía nada então o que eu acho é que os novos paradigmas as novas linguagens devem se complementar e a minha questão a minha preocupação é que as pessoas não se eduquem visualmente porque para mim o Instagram não educa nada ele já começa cortando no quadrado cadê a proporção áurea aqueles filtros que são pasteurizados então eles não estão ensinando o jovem a fazer isso é que me preocupa porque em questão da democratização e poder gerar um filme um cinema a partir de um celular é sensacional estamos juntos é para isso a questão é você não educar não conhecer a linguagem e as possibilidades de construção a partir desse novo paradigma é por aí ótimo Cristina acho que nosso tempo está estourando não é Paulo estou estou me esticando aqui para poder entrar tem outra reunião aqui nesse link também agora é horário de almoço nós estamos já encaminhando para o horário se você quer finalizar aí como é que a gente faz eu acho que sim todo mundo está com fome eu acho que já foi bem estimulante bem rico o debate aqui a gente passou várias questões foi bem rico gostei bastante eu agradeço então a presença de todo mundo e a riqueza dos trabalhos da Carolina e do Lidnei parabéns aos dois pesquisadores e também a Natália que não pôde estar presente mas o trabalho veio e as participações aí no chat também muito obrigado a todo mundo é isso aí muito obrigado Charles na verdade parece que a Natália teve um problema na família essa questão do covid etc talvez ela apareça aí no período da tarde para acompanhar o evento mas enfim nós começamos a conversar com ela aí por e-mail para ver o que está acontecendo para ver se a gente pode ajudar de algum modo nessa participação dela aqui bom foi um prazer estar aqui com vocês agora nesta manhã muito obrigado por todos que participaram as discussões aí no chat esquentaram eu acho que o Charles nem deve ter conseguido acompanhar tudo aí para trazer as questões foram interessantes porque teve perguntas e respostas também então é algo que a gente mantém desde a edição presencial o professor Lidnei está dizendo aí disse no vídeo que é assim de fato tem discussões variadas todos os GTs são muito agitados isso é muito importante para a gente é o que a gente tenta promover aqui por isso a limitação do tempo dos vídeos em 10 minutos para ver se a gente tem mais momentos para conversar então muito obrigado por todo mundo entender que está aqui conosco nesta manhã e nos outros dias do evento agora a gente vai fazer uma pausa para o almoço voltaremos novamente às duas horas já para o momento digamos final do nosso congresso encaminhando para o momento final teremos duas sessões sessões simultâneas uma chamada experimentos interativos dois deste grupo de trabalho não do grupo de trabalho coordenado pelo professor João Vilney e será aqui nesta sala do Zoom só que a gente acaba colocando as pessoas em espera depois a gente reabre a sala por uma necessidade de identificar os autores a coordenação enfim porque são muitos participantes ainda bem o evento está sendo muito bem acompanhado e participantes de qualidade ouvintes de qualidade com discussões interessantes então além do grupo de trabalho seis teremos também a sessão leitores autores e criação digital do grupo de trabalho sete sobre literatura digital além disso gosto sempre de lembrar sigam as redes sociais do grupo a gente deve fazer outras atividades no decorrer do ano então é bom acompanhar aqui no youtube também a partir deste evento a gente deve ativar mais ainda o canal então vem outras conversas outras propostas aí dessa rede enorme que a gente compõe neste congresso então é bom seguir esse canal é bom clicar no sino para receber notificações se você tem interesse por essas discussões e quer participar dessas discussões e é isto muito obrigado mais uma vez bom almoço para todo mundo tchau tchau obrigado obrigado Charles Caroline obrigado até mais pessoal valeu valeu Caroline grande abraço todo mundo obrigado pessoal grande abraço tchau